Olha esse feijão lindo, isso a caipira, fabricado lá na chácara do meu amigo aqui, a Darcy Gouveia. Ouro pegou. Olha que cavalo, rapaz. Deu trabalho, mas valeu o ouro. Mas valeu a pena? Foi o dedo na guerra, se não sabe perder esse peixe. Eu perdi o peixe, senhor. Eu fiz a maior propaganda, eu sou de dizer que você é pegador, que você diz que você é... Pegavilha! Quarenta e cinco e meio. Sessenta e dois, um tamanho do outro. E aí, família! Tudo bom com vocês? Espero que assim, na graça de Deus, hoje nós está aqui amarrado aqui, nós veio fazer uma pescaria de... A gente está aqui esperando o Piau Sul. Mas se não der Piau Sul, nós vamos arriscar um Piau Três Pinta, de repente tentar pegar um Ateapara. E o peixe que entrar na linha hoje, nós vamos estar mostrando para vocês. Hoje está eu aqui, ó. Vocês lembram dele? Seu Darcy Gouveia, meu velho guerreiro. Trouxe ele de novo. Não estava pegando nada de peixe. Eu vou levar o seu Darcy, quem sabe eu comece a pegar peixe de novo, né? Aí o seu Darcy está comigo hoje, acompanha nós no vídeo aí. E a pescaria vai ser top. Desculpa a imagem, que acabei colocando o celular meio contra o sol. Não tem que o negócio ficar virando para lá e para cá. E a posição do vídeo de hoje vai ser essa aí. Do começo ao fim. Porque vai ser mais fácil para mim estar ligando e desligando o celular. Acompanha nós aí, que a pescaria vai ser show de bola. E aí Darcy? Com certeza. Já deu cabeleira? Ah, deu cabeleira. Tentei que comer há pouco. Aí família, agora nós vamos almoçar. Ó. O que que é? Ó. Pratão de arroz, feijão e linguiça caipira. Fabricado lá na chácara do meu amigo aqui, Darcy Gouveia. O que que passou? Barco. Eu nem vi. Agora nós vamos para o papá. E as varas estão na espera aí. Se entrar alguma coisa, nós para tudo correndo. E vamos tirar o bicho para mostrar para vocês. Tá servido? Negrecinha de porco caipira. Hum, ó. Maravilha. Yes. Mais uma vez que ele patrocinou o almoço foi dando a jandilha de novo, tá? Olha o almoço foi dando a jandilha de novo, tá? Vamos lá. Pronto barco, fechou o saco. Hum. E o almoço já vira pelona e pimenta da comida aí. Tá muito bom, né? Se eu acho. Hum. Tá, muito. Tá gostoso. Hum. E é para comer tudo, velho? Hum. E é para comer tudo? Entendeu? É para comer tudo. Pode comer. E eu vou soltar o barco, Sr. Darcy. Vou soltar o barco. Recolher isso aqui correndo. Senão nós vamos pegar esse peixe. Recolhe só, Sr. Darcy. Tá solto. Será que é peixe? É peixe. É peixe que é grande. Eu vou... Deixa eu recolher. Deixa eu recolher. Tá cuidando do peixe. Darcy, recolhe todas. Hum? Recolhe todas. Que eu vou vir para cá. Eu vou tirar todas. Vamos ficar aqui, que é o que o pessoal vê que eu trabalho nesse peixe. Porra. Família. Tá amarrado. O Sr. Darcy vai recolher as varas aí. E eu vou... Trabalhar essa criança aqui, porque... Tô falando com a câmera, Sr. Darcy. Hã? É. O Sr. Darcy não escuta direito. Aí... Eu tô com o bicho aqui e o bicho tá vindo, Darcy. Aô! Ô, churuca! Darcy, Darcy. Minha coisa não tá rodando aqui. Tá enroscado essa merda. Saiu. O Darcy pode recolher todas. Tirar mais essa? Pode tirar todas, todas. Ia, para. Ia, para mesmo. Da, para. Ia, para. E aí Aô, lindeza! Coisa linda mesmo, hein? Cê tá doido! O Dorsey piapara pega no caranguejo. No caranguejo? É. Fechou. Tirar aqui, Dorsey. Vou mostrar pro pessoal do Youtube. Não escapava nunca, hein? Não, que esperança! Piapara linda, linda, linda! Ah? Deixa eu medir ela aqui. Ha! Quarenta e quatro. Quarenta e cinco e meio. Piapara do Rio Paraná Parque Nacional de Ilha Grande. É nóis! Ha! 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 Seu Darsey! E aqui! Valeu, parceiro! E aqui, companheiro! Atrás dessa vem outra, né? Vem! Vem! Vamos ver como é que faz isso aqui. Eu já tô aberto. Família, tô com... Tô com um peixe pego aqui. Foi na massinha, né? Na massinha, na pingada, num azolzinho de lambari praticamente. E aí nós estamos segurando aqui, pra gente soltar tudo, pra ver se eu consigo tirar ele pra vocês. Ha! 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 Tá fazendo força, tá carregando. E é um azol, um azol minúsculo, minúsculo, minúsculo. E eu acredito que seja uma piapara, porque... É... É como eu tô pingando... E não tá vindo. Não tá vindo, não tá vindo e eu vou ter que correr atrás dele. Vou ter que correr atrás dele. Vou colocar essa vara aqui na... Na espera aqui. E vou deixar ali pra ajudar o seu Darsey. Enquanto ele estiver quietinho ali, ele não... Não corre o risco de escapar. Já que ele escapa, né? Enquanto estiver aqui. Batilha de jeito ali não, Darsey. Enquanto ela estiver ali, com a linha esticada, ela não escapa não. Tá roubando linha ali. Não vou poder bambear a linha de jeito nenhum. Porque se eu bambear a linha, ele coloca nas costas e quebra e vai embora. A vara tá entortada que você precisa te ver. Olha essa vara que tá travada, ela quer puxar. Aperta... Aperta... Aperta a frição dela, Darsey. Aperta a frição dela. Vou apertar bastante aqui assim, ó. Aperta a frição dela. Vamos ver o que vai abrir. Vamos lá. Tá vendo, Darsey? Tá nada. Tem medo de forçar aí que é pra... O que vai abrir a vara e... Aperta a meia que vai abrir. Vamos soltar o barco. Barco solto. Aperta o seu barco. Soltei. Vamos matar desse peixe. Vamos. Quebrou a linha, né? Quebrou, não enrola tudo, não. Hein? Não enrola tudo, não. Só enrola até chegar na ponta, só. Deixa assim? É. Agora eu tenho que tirar para provar para o senhor que tira, né? Eu tenho que tirar para provar para o senhor que tira. É. Que já comece lá, cara. Tá. Que chumbada apareceu, Darcy. Olha lá. Seu Darcy do céu. O outro, se eu pegar, vai ser para a bunda. Não. Segura aí, Darcy. Segura aí. Família. Um pacu verdadeiro. Esse é o pacu verdadeiro. Enorme, enorme, enorme. Meu Deus do céu. Tem que fazer aqui, Darcy, ó. Tem que cansar, Darcy. Tem que cansar. Tem que segurar. Tem que cansar. Deixa chegar mais perto. O meu céu não mata para tirar, não. Aí. Meu Deus do céu. Acabou com o meu paçaguá. Você está doido, mano. Olha o tamanho da... Acabou a pescaria, família. Acabou com o paçaguá. Aham. Acabou com o paçaguá. É. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. Um abraço aqui, velho. Valeu, meu companheiro. Coisa de doido, cara. Valeu, meu companheiro. Seu Darcy, você ouviu o tamanho do anzol? É mesmo, né? Seu Darcy. Pescar e tirar peixe é saber. Não é qualidade. É um anzolzinho desse tamanzinho. Nem abriu, não abriu. É qualidade também. O anzol é bom, né? Família. Olha o tamanho do anzol. Olha o tamanho do anzol. Que bagunça. Você tá doido, mano? Olha, ó. Cheio o dedo na guerra dele. Que você não perde. Olha o tamanho do pacu, criança. Você tá doido, mano? Obrigado, meu Deus. Olha só o tamanho desse peixe. Vamos medir aqui. 51 centímetros. Veja o pescador. Vai pro Viverá, meu senhor Darcy. Mano do céu. O senhor Darcy tava conversando comigo ali atrás. Ele falou assim, mas se pegar um peixe numa vara desse tamanho e você tira... Por isso que eu falo, ó. Varinha do Edson de pegar a piapara na pingadinha. Eu coloquei uma bolinha e comecei a pingar. Peguei esse pacu de 51 centímetros. Você tá doido, mano. Valeu, meu querido. Valeu, meu querido. Só que a gente... Eu vim fazer sorte. Ó, ó o Passaguá. Passaguá já era. A gente vai ter que pegar assim agora, tipo corador. Mas tá valendo. Com outro pego aqui. Hã? No caranguejo. Foi a conta de bater no fundo d'água lá. Já pensou? Ele vai dar trabalho pra tirar assim aquele Passaguá, hein? Hã? Seu Passaguá vai ser difícil agora, hein? Vamos, ele vai estar com outra criança pega aqui. Não, eu vou levar ele lá pro bico do barco. Criança da caixa companhia. Um grande, pelo jeito, hein? No caranguejo. Falei pro seu Darcy que nós estamos no corredor. Eu vou lá pro bico do barco. É, sabe que... Nossa, tá melhor. O cara não consegue confiar o fiasco aí. Tá bom, gente, não? Hã? É que ele não consegue, eu vou mexer com esse... Consegue sim, seu Darcy. Hã? Consegue sim, pra ficar tranquilo. Depois que eu tiver com ele aqui na boca aqui, aí eu... Eu me viro aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ficar aí. Aqui a boca ele cansa, aqui a boca ele boia. Hã? Daqui a pouco cansa, já tá aqui, já, ó. Debaixo a sombra do barco. É. Tá vendo a dica que eles vão ajeitar, né? De passar o barco dele, né? Deixa ele cansar bem, porque... A chumbada, Darcy. Menino não perde. Hã? A chumbada. Darcy do céu. Outro. Darcy do céu. Darcy, olha o tamanho desse ali, ao fundo, Darcy. Olha lá, ele lança, Darcy. Meu Deus de céu, família! Jesus amado! Nossa, o Darcy não põe agora, não. Tá. Tem que deixar cansar. Tem que deixar cansar, porque ele encerra... Ele vai encerrar a linha, porque o tempo vem entregue mesmo, aí a hora. Ele vai encerrar a linha no... No caso do barco. O Buenador, é lá dele, hein? É lá dele, nós perdem. Vai encerrar a luz da hora do portão aguai. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é. Caraca! Tem isso, Darcy. Nossa, o couro pegou, hahaha, olha que cavalo rapaz, família, sem passar guarda, não é fácil, quebrou o anzal, quebrou o anzal, quebrou? Quebrou o anzal, quebrou, caça na medida, tira aquele balde, ele vai dar uns 60 centímetros, ô bruto, segura bem na guerra, senão não vai embora, nem que morrer não tem pobreza, o dedão na guerra, Vamos lá, onde é isso? Pegar teu dedo, ele fora, olha esse pano aqui, Darcy, ô menino, o pano, piauçu de 62 centímetros, 62, vou tirar só pra perder esse peixe, abre aí, Darcy, você tá doido, mano, Família, eu tô com outro pego, família, 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 eu tô com outro pego, família, e vou lá pra ponta do barco de novo, que eu vou começar a brigar com ele, deixa eu tirar esse cabo, Aí, família, eu tô aqui brigando de novo, ficou mais um aqui, vou lá pensar que nós vamos mostrar ele pra vocês, Você tá doido nobre pra favorecer, senão, Darcy, você tá na frente da câmera, Hã? Você tá na frente da câmera, Não, pode ficar aí mesmo, Hã? Pode ficar aí mesmo, Gente, esse é grande, hein? Pode ficar aí mesmo, Darcy, pode sentar aí mesmo, Pode sentar aqui mesmo? Pode? Pode ficar aí mesmo, Ilha espenha sobre o bicho, Jorgo a sua areia, Darcy. Hã? Jorgo a sua areia, Darcy. Não? É, É? Tá. Tem que deixar cansar, vai cansar, meu irmão. Vai virar um trapo. Vai virar um trapo. Vai virar um trapo aqui, vai dar trabalho para tirar. Eu deixo cansar. Deu pressa. Lembra que os dois anzuls? Os dois anzuls. Então deixa entrar, já que ele escapa Família do céu, monstro, 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 monstro Ele tá bravo, agora ele viu a qualidade A qualidade da água Ele cansava, só se perde Monstro, monstro, monstro Ele tem que deixar ele boiar Tá roubando a linha, deixar ele boiar porque senão não tira Ainda mais agora que A gente perdeu O nosso Passaguá O Pacu O Pacu estragou O nosso Passaguá E a gente vai ter que Se girar nos 30 Vai ter que falar a verdade Pegar no braço Muito grande, muito grande Muito grande Muito brigador Não quer Não quer ceder de jeito nenhum Eu trago a chumbada, ele carrega 3 metros pra dentro Olha só que coisa linda Jesus Obrigado Obrigado, meu Deus Grande, grande, grande Bravo, friguento Eu tinha que vir aqui pra proa Porque senão não vou conseguir trabalhar com ele lá Vai se entregar não Vai se entregar não Vai se entregar não Vai se entregar não Se tivesse um safo bem grande aberto aqui Ele vinha e tava dentro Entra com a roça Ele não sabe Oi, meu Deus Eu não quero nem Fica num anzol só O outro anzol O outro anzol tá boiando Tem que deixar ele ficar até se entregar, meu Deus Tem que deixar ele dormir Tem que tirar um trapo Você vem pegando a linha e no rabo e joga dentro do banho Oi, meu Deus Que leis amado Graças a Deus Maior do que aquele Maior, senhor Dersinho. Eu quero cair, hein? Família. Outra riqueza. Olha só, rapaz. Deu trabalho. Mais valeu o ouro. Mais valeu a pena. Fui dentro da guerra, se não está perdoe esse peixe. Dersinho. Ele está entregue. Meu peixe está rebolado e que a gente não está aqui embora. Dá aquele pano, Dersinho. Dá o quê? Deixa eu ver só o outro aqui. Rapaz, esse peixe está caindo dentro da água. Família. Peça. Não pia o teu alicate, Dersinho. Chega. Chega. Olha a família. Não dá um peixe. Vamos mostrar para vocês. Você consegue. Piauçu de... Aí eu lhe dá uns seis quilos. Peraí, passou. Não tem o seu vestido. Deixa eu me arrumar aqui. Tem caixa aqui, ó. Só tem que... Chegar nele. Esse aqui não serve, Dersinho. Tem uma coelha, né? Valeu. Ó, melhor. Vou medir ele aqui, agora que dá uma secada. 60 deu aqui, 60 e... 62, vem o tamanho do outro. Abre, dois sim. Nossa, coisa maravilhosa. Deixa eu me morder a perna aqui. Tem um dedo, rapaz. Tamo junto. Valeu, meu gato. Valeu, meu gato. Família, ó. Meu velho, meu velho pegou um aqui e eu estou com o enrosco. Mas, Dersinho, mostra o peixe para a família. A família quer ver o peixe, senhor. Eu fiz a maior propaganda. O senhor diz que você é pegadouco, você... Diz que você é... Deixa eu guardar o senhor. Eu disse, eu falei para todo mundo que o senhor pegava peixe, que o senhor era bão. Eu falava isso. Eu falei? Ah. Então, tipo assim... O senhor vai fazer o meu, meu senhor brinco. Ô, família, é grande, hein? Está brigando. Precisa sortar o barco, Dersinho? Hã? Precisa sortar o barco? Precisa sortar o barco? Acho que não, será que possível? Tá com o cabelo ou não, então? É na maciota que ele vem. Meu Deus, não deu força. Muito razão a boca. Quer que eu solte o barco? Você que sabe. Eu tenho que ter sortado e não arrisca. Não arrisca. Então, não briga agora, não. Deixa ele... Deixa as varas aí. Não, pode deixar. Está solto, Dersinho. Está solto. Enrola o seu, que enrola o meu. Ó, família, soltei o barco. Porque é covardia, né? Os que eu peguei, todos que eu peguei, eu soltei. Aí eu vou pegar e vou deixar ele brigar com o peixe sem soltar. É covardia. Mas, Dersinho, fala alguma coisa aí. Faz da emoção. Fala que o peixe está dando cabeçada. Está dando testado o trem. Está bruto. Está bruto. Está bruto. Está bruto. Está bruto. Por que escapou? Sério? Escapou. Era pior o susto, Dersinho. Ó, família, não deu. Soltei o barco para facilitar a retirada, mas... Seu Dersinho deixou o peixe embora. Ele falou assim que... Que ele não queria mais pegar peixe hoje, não. Que já estava bom. Que estava ali já e... Sabe? Essas coisas de... Essas coisas aí. Coisa de velho. Não, não é coisa. Não chega a ser coisa de velho. Família, eu estou com outro peixe pego aqui. Estava comendo caranguejo, comendo caranguejo e a gente acabou o nosso copinho e aí eu tinha um pedaço de salsicha. Acabou o nosso copinho, acabou o nosso passaguá. Passaguá é mato. Aí eu peguei e coloquei o pedaço de salsicha no anzol de caranguejo. Ah, mas foi duas mexidinhas. O trem entrou e entrou bravo. E eu já estou aqui cachorro e o senhor aparecendo. Salsicha isso daí? Essa salsicha. Olha como ele leva a linha. Olha. Você está doido, cara? Que barulho gostoso, família. Só que é pequeno, né? Não é não? Grande? Ele é mais pequeno. Seu Dersinho, você é uma piampara. É? Jesus amado, rouba a linha. Rouba a linha com o papai aqui e não está para brincadeira hoje. Até agora. Pega o chapéu para tirar. Não, passa agora. Olha como que leva a linha, Darcy. Você está doido, mano. Deixa eu brigar. Sente, 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 sente. Coisa boa. Rapaz. Você não sabe o que é isso, não, mano. Parece que é o céu. Uma piapara, gente. Gigante, gigante. Estão duas daquelas lá que nós pegamos. É? Estou falando para o senhor. Grande? Grande. Lá. Você viu? Você escutou? Eu sou o lobo da bicha. Vou puxar aqui o ficho, rapaz. Oh, beleza. Está no papo, família. Piapara de quatro quilos. Você está doido. Seu Darcy. Valeu, meu irmão. Essa é a minha, né? Vamos conversar. Vamos conversar. Você é doido, né? Olha, rapaz. Que cara maravilhista. Só brincar que ela vai dentro da água ainda. Olha o tamanho. Você está doido. Você está doido. Coisa linda, linda, linda. Você está doido, mano? Eu não peguei, mas tem prazer de ver você pegar. Ei, parceiro. Acabou, né? Opa! Família, vamos encerrar mais um vídeo na companhia dessa fera humana aqui, seu Darcy Gouveia. Pescaria hoje foi top. Teve bastante ação. Sofremos, mas nós ganhamos do peixe hoje. Então, Darcy, o que você leva dessa pescaria hoje, meu gato? Só alegria. Só alegria? Só alegria. Fala para o povo lá do YouTube, né? Só alegria. Muito bom demais. Olha, uma aguação, uma agona dessa aqui, ó. O dia todo, olhando essa água, batendo um peixinho. Oh, mas que maravilha. Top, né, Darcy? É bom demais. Graças a Deus. Amém. Família, eu estou com dó do seu Darcy. Seu Darcy tem 75 anos e aguentou o repuxo o dia inteiro comigo aqui. Mas, só alegria. Graças a Deus, a pescaria foi massa hoje. Darcy, obrigado. Foi um prazer pescar com o senhor. Amém. Deus abençoe que a gente possa pescar mais vezes. Se Deus quiser. Tá bom? Se Deus quiser. Família, um abraço. Você que é inscrito no canal, obrigado por ser inscrito. Você que não é inscrito, vai lá e se inscreve. Dá o seu like para a gente fortalecer e fazer esse canal crescer. Fiquem todos na paz de Deus. Um abraço do Ademilson. Um abraço do seu Darcy. E com certeza, se a Ariel estivesse aqui, era um abraço da Ariel também. Fiquem todos com Deus. Beleza. Um abraço. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.